Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal aqui no YouTube E hoje trago pra vocês um vídeo de experiência E também um vídeo de dicas e conselhos Como vocês podem ver, não é uma PCX É uma NMAX 2020-160 Mas anteriormente a essa moto eu tinha sim uma PCX E sofri um acidente razoavelmente grave pessoal Não foi um acidente tão grave, mas eu me machuquei bastante Eu tinha uma PCX, eu sofri um acidente E o acidente que eu sofri com ela foi por causa do freio dela Bom, como vocês sabem, o freio da antiga PCX Sem ser desse novo modelo Era a disco na frente e atrás era tambor E não tinha nenhum ABS Na NMAX o ABS é na frente e atrás Bom, como a PCX só tinha o freio dianteiro a disco Eu me perdi na curva E quando eu me perdi na curva Eu tava relativamente em baixa velocidade Ou seja, dava pra me parar Só que eu me assustei e acabei alicatando o freio de uma vez E a roda travou da frente Quando você se perde a frente na moto Infelizmente é chão Quando você se perde a traseira Ainda você consegue controlar e cotonar a curva Mas quando é a dianteira Infelizmente você foi pro chão mesmo E eu perdi A dianteira na PCX Por conta do freio que travou E eu fui pro chão Isso foi um dos motivos Por eu ter trocado A PCX Numa NMAX Por isso que eu adquiri a NMAX Foi um dos motivos Por causa do freio Porque o freio da NMAX Querendo ou não Ele é mais evoluído Do que o da PCX É ainda mais evoluído Do que o da PCX nova Então É segurança em primeiro lugar Bom Não foi um acidente tão feio Mas eu acabei machucando Durante o vídeo Eu vou colocar algumas imagens Daquele acidente Como vocês podem ver Eu me machuquei relativamente bastante No braço No ombro Também na perna A PCX O lado esquerdo Ficou danificado também A carenagem Descanso lateral Como vocês podem ver No raio X Quebrei a clabícula Não foi uma fatura tão grave Outra foto aí Da PCX Quebrado Do lado esquerdo Que também Encareceu o orçamento Posteriormente Vou fazer um vídeo De comparação de capacete Porque Infelizmente Eu bati a cabeça Mas o capacete Se segurou bastante Depois eu faço um vídeo De comparação de capacete Pessoal Eu só me machuquei mais Porque eu não estava usando Equipamentos de proteção Então recomendo Muito a vocês fazerem Fazendo investimento De equipamentos De luva Uma jaqueta Porque no dia Eu estava só de camiseta E eu machuquei bastante Se eu estivesse com uma jaqueta Ou talvez uma luva Eu só tinha Quebrado minha clabícula Que infelizmente Eu quebrei a clabícula E me ralei bastante Por conta De não estar usando Nenhuma jaqueta Nenhuma luva Então eu recomendo Para vocês Que era no dia a dia De moto Investir sim Que eu venho de proteção Compensa Pelo menos usar uma jaqueta Não sair sem jaqueta Não montar na moto Sem uma proteção De uma jaqueta Ou até de um moletom Pessoal Porque de camiseta Quando você cai Você se machuca bastante Então outra dica Que eu dou para vocês Pessoal Usem seguro Coloquem seguro No seu bem Coloquem seguro Na sua moto Coloquem seguro No seu carro Vou colocar aqui As imagens para você Enquanto eu vou falando Da PCX acidentada Vocês podem ver pessoal A PCX ficou bastante Danificada Bastante pesa Foi afetada E por isso também O orçamento ficou Bastante caro Então tenha uma segura Ela ficou Razoavelmente Destruída Não foi um dano Tão grande Mas foi razoavelmente Sim E ficou bastante caro Pessoal Para consertar Na concessionária Eu fiz um orçamento E deu aproximadamente 4 mil reais Exatamente pessoal 4 mil reais Para consertar a moto Então eu decidi Orçar em outros lugares Fazer um orçamento Eu consegui Costar a moto inteira A moto inteira Entre aspas pessoal Porque ainda ficou Faltando algumas coisinhas Mas deu para andar Esteticamente a moto Esteticamente a moto Ficou bem melhor Eu gastei por volta De uns 2.500 reais Só para consertar a moto Porque a PCX tem Umas carenagens Muito caras Honda Pela marca Honda São carenagens Extremamente caras E foi o que encareceu Mais o orçamento E além da mão de obra Do mecânico Que fez o serviço Eu também Foi outro dos motivos Para eu adquirir A NMAX Por ter um seguro Um seguro Bem mais barato Um seguro completo Bem mais barato Que a PCX E também por conta Das carenagens E das peças Em si inteiras Da NMAX Serem mais barato Do que o da PCX Tá pessoal Foi outro dos motivos Por ter trocado de moto Tá Então Para vocês aí Que tem uma moto Faça seguro pessoal Porque é um acidente Além do trauma físico Que vocês sofrem Vocês também vão sofrer Com danos materiais E financeiros Tá Então recomendo Para vocês aí Que tenham o seu bem Fazer seguro O mais rápido possível Porque eu não tinha Eu só tinha seguro De roubo e furto E infelizmente Eu tive que arcar Com prejuízo É Bom Outro motivo Para eu ter adquirido A NMAX Foi porque Depois do acidente Não sei se foi Por causa do mecânico A moto não ficou mais Do jeito que era antes Eu sentia ela Meio travada Não me passava Mais segurança A moto Por mais que ela Aparecia Estar consertada Andar Acelerar Frear A moto Parecia que não Tinha mais Estabilidade Então Foi outro dos motivos Para eu ter Passado a moto Para frente Tá pessoal Bom Outro motivo Para eu ter adquirido A NMAX O valor da PCX Foi também O valor da moto O valor da moto No passado Era bem mais barato Do que o da PCX Não sei como está agora O mercado Talvez As duas Tenham se igualado De preço Mas No passado A NMAX Começava a ver Bem mais A compra Do que o da PCX Por ser Mais barato Então O seguro Mais barato O preço da moto Em si Mais barato O preço das peças Mais barato Foi o que me fizeram Pegar a NMAX Bom Para vocês que Que se perguntam Se a NMAX É boa Bom É uma excelente moto É Não tenho o que falar É uma ótima moto Tem me servido bastante Só que É uma moto Tão boa Que você Em cima dela É Tem muita Confiança E essa confiança Acabou tendo Outro acidente Pessoal Vou mostrar aqui Para vocês Se vocês conseguem ver Ó Tem um ralado Bem aqui Ó Só que Esse ralado É Pegou aqui inteiro Só que Eu fiz um trabalho De fulinaria Eu mesmo E consegui Deixar a moto Mais Bonita Esteticamente Foi um acidente Relativamente Simples Eu fui fazer uma curva E deitei demais Nessa que eu deitei demais A moto foi E me deixou Ela escorregou Na curva Porque a NMAX É excelente de curva Eu Estava acostumado A deitar Bastante em curvas Infelizmente Eu passei Do limite Da moto E a moto Acabou caindo Por ela Passar tanta confiança Que eu Acabei caindo Pessoal Então O excesso De confiança Também É Um fator De perigo Para você Que anda de moto Então Vocês podem ver O barulho O barulho Que eu estou Lá na garagem De casa Infelizmente O barulho Eu não consegui Abafar Para vocês Eu vou ligar Aqui o flash Para vocês Tenham uma ideia Ela ralou bastante Aqui Também Vocês podem ver Aqui embaixo Aqui na lateral Mas aqui Eu consegui Dar uma boa Uma boa disfarçada Aqui Com lixa Com massa 2 Com cera Então Consegui dar uma boa disfarçada Aqui também Ela ralou bastante Aqui pessoal Mas Eu consegui disfarçar Bastante Quando eu levantei A moto Eu pensei Nossa Acabei com a moto A moto Foi bem feia Mas eu consegui Dar um disfarce Muito Satisfatório Para a moto Também Ralou aqui Ralou aqui A peça Aqui de baixo Ralou o cavaleço Que eu já pintei De preto Ralou também Aqui Só que eu dei Uma boa disfarçada Na moto Então A NMAX É uma excelente moto E por ser tão boa Ela passou Muita confiança E esse excesso De confiança Que eu caísse Numa curva Então pessoal Esse foi o vídeo Tá De uma experiência Que aconteceu comigo Então Para vocês que tem moto Ou carro Coloque um seguro Deixe o seu bem segurado Usem Equipamento de proteção Pode ser uma jaqueta de couro Pessoal Não saiam De casa Ou montem na moto Sem uma jaqueta Ou até um moletom Porque Eu só Me feri mais No acidente Porque eu gostava De camiseta E camiseta A pessoa Não protege nada Vou deixar aqui Umas fotos Durante o vídeo Da minha pele Da minha pele Machucada Do meu ombro Da minha clavícula Quebrada Tá pessoal Então Coloque seguro Use equipamento de proteção E não tenha Não tenha muito Excesso de confiança Pessoal Porque a confiança Porque a confiança Também é um perigo Na hora de pilotar Uma moto Qualquer dúvida Que vocês tenham Ou pergunta Ou um parecer Que vocês querem Saber uma resposta Pode deixar aqui Nos comentários Que responder Da melhor forma Possível Tá Espero ter ajudado Vocês aí De alguma forma Até a próxima Tchau